A Câmara Legislativa, Distrito Federal, aprovou em primeiro turno um projeto que regulamenta o ensino em casa. Pensa num negócio que vai dar polêmica em Brasília, tá? Isso é uma decisão local por enquanto. Guilherme Portanova tem as informações pra gente, vamos falar com ele pra gente entender. Não é uma decisão definitiva por enquanto, né, Portanova? E a polêmica é grande, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Zucatelli. Muito bom dia, Salsi. Bom dia a todos. É realmente uma polêmica e mais um capítulo dessa polêmica. Há dois anos, o Supremo Tribunal Federal proibiu essa prática, também conhecida como homeschooling. De acordo com o projeto, que ainda vai ser votado em segundo turno, por isso não é definitivo ainda, familiares ou responsáveis terão que comprovar capacidade técnica pra ensinar crianças e adolescentes. Será preciso um registro na Secretaria de Educação. Os novos educadores terão que ter o aval de assistente social, pedagogo, psicólogo e ainda acompanhamento de um conselheiro tutelar. O projeto estabelece que caso haja desistência desse modelo, a Secretaria de Educação tem que garantir vaga pro aluno na rede pública. Salsi.